Nunca vou levando a sério Sempre por expressão e assentimento Nunca vou deixar tocado Sempre por pedir um tempo Vou arranjar por alguém Vou vai e vou caber Nunca pensa na minha Maneira que me dá viver Só pra sofrer Só pra lamentar Misato a passar Na reflexão de tudo que vou fazer Força Eu vou deixar a passar Eu vou deixar a passar